Olá pessoal, meu nome é Gabriela Manzini, eu sou Red de Conteúdo aqui no Digitalks e hoje eu estou com o Greg, um dos palestrantes aqui do MMA, da Associação de Mobile Mundial, inclusive e estamos nesse evento falando um pouco sobre o mercado de mobile específico, falando de mundo e falando de Brasil e para isso eu vou conversar um pouquinho com o Greg, que é da própria Associação. E eu não estou brincando com eles porque eu estou aqui, eles são realmente um dos melhores eventos. Eu tinha bem mais de 1,500 pessoas registradas, eu vi 200 pessoas ainda estando em linea para tentar entrar, o evento está já uma hora em um ano, eu sou incrível, e a energia que existe aqui no Brasil, você sabe, nós fazemos um ótimo trabalho em todos os lugares, mas realmente um ótimo trabalho aqui. É um pouco diferente, vamos dizer. É um ótimo, capital G, great. E o que é o mercado de mobile no Brasil? Eu sei que quando fazemos uma comparação com outros países, nós talvez estamos um pouco atrás. Você concorda com isso? Bem, não, eu vou contrastar com isso. Então, olha, o Brasil é provavelmente um dos mais avançados, criativos, dinâmicos de marketing do mundo do mundo. Eu quero dizer, você dominou os canneiros, o trabalho que vem aqui é extraordinário. Eu suspecto que, em algum nível, o Brasil ganou as muitas Grands Prix as qualquer país tem em comunicação com os consumidores. O único, para o mobile, e isso traduzia para o mobile, o trabalho é ótimo aqui, onde é a penetração de smartphones que realmente muda o mobile into um conteúdo, um connexion, um commerce, você sabe, é um canal de mídia agora, e isso leva a mídia de mídia. Então, essa é a única hesitação, mas, no, é um grande mercado para o mobile. E, em fato, porque você não tem as muitas opções como outros países e media, o mobile vai dominar aqui, há apenas um questionamento sobre isso. É mais um infraestrutura question, talvez. Sim, é um problema de tempo, como o mobile continua a crescer e, eu quero dizer, os smartphones são muito caros. Não todos no mundo podem ter um smartphone com os mesmos feitos, então, como os preços aumentam, como o 4G, o 5G em todo o mundo expande, eu quero dizer, tudo vai assim. Isso. Não há dúvida sobre isso. Então, é só um tempo. E quais você acha que são os próximos passos para o mercado do mobile no Brasil? Os próximos passos para o mercado do mobile aqui no Brasil? Sim. Então, eu acho que a grande oportunidade, como eu disse, é crescer, mudar a infraestrutura, e eu diria que os markers realmente aprender como se conectar nesse canal único. Como eu estou aqui dando uma apresentação hoje, que é chamada de uma segunda estratégia. E nós usamos, com certeza, com o nosso trabalho, nós usamos, com o nosso trabalho, nós usamos usamos técnicos de neurociência para ver como o seu corpo reagir a mobile environment e então, o que os criatistas e os marketers e seus agências precisam fazer para comunicar realmente efetivamente no nosso canal. E então, eu diria que nós precisamos mais penetração, mais smartphones, que faz isso um grande oportunidade. Mas também, também, nós precisamos de ser capazes de comunicar com os consumidores. Você sabe, nada que um marketer mais perto do seu consumo do que mobile, então, onde você vai colocar o seu tempo? Em TV? Eu, eu, não, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum desenvolvimento, per se, que vai acontecer aqui em mobile. E mobile também é mudando o todo o marketing organizado que se veja em todo o mundo. Então, é realmente o tipo de espérito. Se você precisar de aprender uma coisa, mobile é isso hoje, porque isso vai transferir para tudo o que está chegando. Você mencionou 5G. E eu estava pensando sobre isso. Como você acha que isso vai mudar o mercado mobile todo o mundo? Porque isso vai mudar muito, certo? Você sabe, quando você acha, eu acho que é uma questão complexa, que eu acho que estamos começando a entender. Mas o que as pessoas não sempre... E eu poderia dar uma explanação... Eu poderia dar uma hora com 5G, e eu vou tentar fazer isso breve. O que está acontecendo aí é que a redução em latência, em outras palavras, imediatamente, imediatamente, e a habilidade de download muitas quantidades de conteúdo. Especialmente para as empresas e as empresas, para as empresas que criam even richer experiências para os consumidores. As coisas que realmente respondem para o ambiente. E, acredito ou não, isso pode não se sentir assim para nós usando o celular hoje. Mas há certas coisas que não podemos fazer, porque há um processo que não acontece. Isso não acontece tão rápido, não é tão rápido. E isso abriu todas as oportunidades que não começamos a pensar. Então, o fundamento de 5G é que é 25 vezes mais rápido do que nós podemos usar agora. E isso é extraordinário. Isso vai mudar tudo. Isso realmente vai. Muito obrigada, Greg. É bom estar aqui. Ótimo. Você quer dizer algo mais sobre o mercado de mobile no mundo? Você faz eventos em todo o mundo? Sim, eu faço. Eu fico em muitos eventos. Eu estava em Indonésia no ano passado. Estou em meu caminho para a Índia aqui. Nós fazemos eventos em Dubai. Há realmente um lugar em que nós não fazemos eventos ou trabalhando com os marketers. Eu acho que o grande shoutout que eu daria para o Brasil é um trabalho incrível que o Fabiano e a sua equipe estão fazendo aqui. Vocês não conseguem ver esse contraste como eu faço. E é incrível. E eu acho que o jeito que ele está trazendo alguns dos maiores, mais científicos-orientados em marketing hoje em este mercado, deve ser extraordinário. Então, nós não poderíamos estar mais animados em estar aqui no Brasil e continuar trabalhando com todos os marketers aqui. Muito obrigado, Greg. Obrigado. Até mais. Até mais.